Está sendo um ótimo final de campeonato, seis corridas, seis pódios, duas vitórias, eu estou em terceiro no campeonato, então, apesar de ter começado muito ruim, com um carro que quebrou muito, que quebrou nas primeiras cinco corridas, a gente conseguiu recuperar, e é praticamente um milagre estar entre os três nesse campeonato, e bom, parabéns para o Jeff, que venceu o campeonato hoje, mas também parabéns para a Audi, que fez o primeiro e o segundo pela segunda vez.